Opa! Achou então? Vai monstro! Será que agora vai? Bom galera, a gente fez o sorteio no pré-jogo e não no pós-jogo porque eu tô montando um vídeo da torcida e poderia ser que hoje não tenhamos aí Tá certo essa palavra? Tá, né? Tá tudo aí, é tudo a mesma coisa Vocês entenderam Talvez a gente não tenha pós-jogo hoje, só amanhã meio-dia Então por isso que a gente já antecipou o sorteio Vai ter o sorteio ao final do vídeo, são dois bonés, dois vencedores Se liga aí Opa! Que bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pra você que não é inscrito, peço que se inscreva Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir E hoje sim, teremos o sorteio do canal do Shape Aparece aí, aparece aí, ó Aí, ó Opa! Opa, sou eu, né? Aí, pessoal, beleza? Bom galera, hoje sim vamos ter o sorteio dos dois bonés, dois vencedores, tá? E falando a respeito da partida de hoje Deve ser uma partida com carga emocional gigante por parte do Palmeiras Por conta do título e por conta do Internacional, aí o não rebaixamento O Santos que vence hoje e passa a mulambada aí na tabela de classificação E a respeito do Palmeiras aí, podemos afirmar que o Palmeiras vai ousado pra essa partida Vai com o Cleiton Xavier, aberto pela esquerda Dudu, aberto pela direita Roger Guedes E Gabriel Jesus como falso nove Devemos ou deveremos aí ter um volante de marcação, Gabriel ou Thiago Santos Enfim, não sei o que vocês pensam a respeito dessa possível escalação Deixe aqui nos comentários Eu acho que vai ser uma partida difícil Porém, o Palmeiras tem totais condições aí De conseguir a vitória Até porque ontem a gente teve um exemplo do São Paulo e Corinthians no clássico Quando uma torcida comparece ao estádio Normalmente o time vai bem E o Allianz Parque hoje vai estar lotado O CT ontem, pra quem não viu A participação da torcida foi algo fenomenal Vou deixar um trechinho aqui pra vocês verem, né? Se vocês não viram na nossa página oficial, se liga aí Jum, Jum, Jum Jum, Jum Jum Jum, Jum Jum Era sensacional a participação do torcedor Assim tem sido de 2015 até agora Essa virada de página do Palmeiras aí Que em 2014 foi um ano muito difícil Mas em 2015 essa reconstrução E esse ano, se Deus quiser Esse título do Campeonato Brasileiro é nosso Se você não vai assistir pela televisão Nós vamos fazer a transmissão no periscope do jogo Link na descrição E agora vamos ver aí quem foi o vencedor do sorteio Desculpe o chiado de fundo aí Que a gente tá com um barulho externo, infelizmente, aqui Se liga aí Bom, galera Então, a gente tá aqui na página do sorteador.com, tá? A gente numerou de 1 a 407 Que foi a quantidade de comentários que teve o vídeo Que o Wagner colocou lá no canal Explicando direitinho O vídeo é esse daqui, ó A minha evolução Quer ver? O vídeo é esse daqui Minha evolução em 90 dias O início Deu 107 likes 1 dislike 666 visualizações E a gente vai sortear E a gente vai sortear aqui o primeiro vencedor Então, vamos lá? 258 Então, esse foi o número do primeiro vencedor Eu vou fazer um cortezinho aqui Depois vocês podem acompanhar Porque a gente fez de ordem decrescente, beleza? Então, galera Pela ordem decrescente O Fernando Toledo, tá? O Fernando Toledo Foi o primeiro vencedor do sorteio Ele comentou há 3 semanas atrás Vindo o Insta Verde Então, o Fernando Toledo Entre em contato com a gente Vai estar aqui embaixo As nossas redes sociais E também o nosso contato Agora, vamos ver Quem foi o segundo vencedor, tá? Do sorteio Lembrando O primeiro vencedor Seria o boné branco com dourado Então, o Fernando Toledo Ganhou o boné branco com dourado Segundo vencedor Boné branco com verde Verde e branco, tá? O que eu uso na foto de perfil Então, vamos ver aí Quem foi o segundo vencedor Então, novamente A gente está aqui no sorteador Certo? Então, mais uma vez De 1 a 407 A gente vai manter O número de comentários Porque a gente vai fazer De ordem decrescente Então, não vou tirar o Fernando Vou deixar o Fernando ainda Na numeração O ganhador Ou o vencedor O 160 Então, a gente mais uma vez Vai contar de forma decrescente Vocês podem conferir Lá nos comentários Do vídeo do Wagner Então, vamos aí Então, galera O número 160 É o Luiz Tolentino Vindo em Insta Verde Há três semanas atrás Obrigado a todo mundo Que participou do sorteio Lembrando O primeiro boné Branco com dourado O segundo boné Verde com branco Link na descrição Aqui dos nossos contatos Você pode entrar em contato Com a gente Vai passar o endereço E nós vamos enviar Os dois bonés Obrigado novamente Se inscrevam no canal Do Wagner E mantenham a inscrição Para ajudar Porque esse É o grande intuito Tamo junto, galera Até a próxima E valeu